Bom dia, sou Dorielso, preparador de goleiro do Maitá, 2024, desde 2023 estou aqui no Maitá. Graças a Deus, o presidente Igor me convidou mais uma vez para fazer parte da sua comissão. Aceitei porque é um homem sério que trabalha com seus compromissos e comigo não foi diferente, graças a Deus. Estive no São Francisco em 2022, onde fomos vice-campeão, saí do São Francisco e vim diretamente para o Maitá. Fomos vice-campeão novamente e esse ano de 2024 estamos brigando pelo nosso objetivo. Gostaria de falar para vocês que o preparador de goleiro não trabalha só com duas bolas, ele não trabalha só com essas duas bolas não. Então, ele trabalha com esses vários obstáculos que nós temos aqui, da trave, essas barreirinhas aqui, cune e vários materiais que nós temos aqui. Esse material que dá o suporte para o goleiro ter resistência debaixo do gol. Porque, tanto de goleiro que só vive batendo palma, só dialogando com o jogador, com o goleiro, isso e aquilo. Irmão, o importante é você estar dentro de campo fazendo o que é necessário, o que vai sair no dia do jogo, vai acontecer. O que acontece no treino, acontece no jogo. Sempre falo isso para o meu goleiro, o que você faz no treino, acontece no jogo. Então, tenta fazer o máximo possível, o melhor no treino, para sair no jogo 100%. Às vezes não 100%, mas às vezes sim, às vezes não. Gostaria de comunicar que eu tenho na minha redes sociais, eu tenho lá no meu WordTube, todos os meus trabalhos, tem também no meu WhatsApp, onde eu faço algumas postagens também, tem no meu Face, no Instagram, no TikTok, arroba do Oriel Sumendes, quem quiser ir lá, dá uma curtida, dá uma olhadinha no nosso trabalho aqui. Agradeço demais. E dizer que esse ano de 2024 nós estamos brigando pelo nosso objetivo, que é passar da fase da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa. Eu já fui lá várias vezes, já jogamos com eles lá, já sabemos que é difícil, mas não é impossível. Para Deus tudo é possível. E nós vamos jogar dentro da nossa casa, que é o mais importante. Os jogadores, a comissão técnica, os goleiros, estão tudo já, graças a Deus, estão trabalhando firme e forte, todos os dias, de manhã, à tarde, sábado. Nós vamos jogar no domingo, porque também ninguém é de ferro, né? E dizer para vocês que a torcida do Maitá, que pode confiar que nós estamos aqui, trabalhando diariamente com nossos goleiros, fazendo o máximo possível, né? Junto com a comissão e os jogadores. Tranquilo? Um abraço, galera!